Música Caso Dudu, o laudo do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses de Mato Grosso do Sul, que descarta que a ossada humana encontrada num matagal no Jardim das Hortências é do menino Luiz Eduardo Martins, não invalida a tese de homicídio sustentada pela promotoria. A afirmação é do próprio Ministério Público que afirma, a defesa não vai poder alegar que sem o corpo não há crime, já que um dos envolvidos confessou a participação no assassinato e ainda apontou os outros autores. De acordo com o inquérito policial, o menino Dudu foi espancado até a morte pelo padrasto José Aparecido Bispo, que teve quatro pessoas como cúmplices. Para enterrar o corpo da criança, eles usaram estas ferramentas, e a ossada, que seria do menino, foi encontrada em dois pontos diferentes desse terreno baldio. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Estadual, mesmo sem o exame de DNA da ossada. E nessa semana, o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses informou que não conseguiu chegar a um resultado. Sabe-se apenas que os pedaços de ossos eram humanos e que a pessoa tinha entre 8 e 18 anos. A promotoria acatou a denúncia, derrubando o mito de que sem corpo não há crime. O promotor responsável pelo caso explica que o artigo 167 do Código de Processo Penal diz que não sendo possível o exame de corpo de delito por terem desaparecido vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Nesse caso, a vizinha do padrasto de Dudu, Maria de Fátima, que presenciou o espancamento do menino, e um dos adolescentes, pagos por aparecido para participar do crime. As provas são harmônicas, são coerentes, inclusive o relato do adolescente foi devidamente constatado através de diligências e pericializado pela Polícia Civil. Esse exame do laboratório seria apenas uma prova a mais, que iria somar as demais e inúmeras provas já existentes em desfavor dos réus. Mas o fato de não haver a confirmação por exame de que a ossada era da criança pode ser o trunfo da defesa dos acusados. Este advogado criminalista diz que provavelmente este será o principal argumento no caso de um júri popular, por exemplo. Mas tudo vai depender de como os jurados vão avaliar o caso. A defesa certamente vai explorar a ausência de um laudo conclusivo do exame necroscópico, enquanto que a acusação vai se bater pela farta prova testemunhal que me parece que foi produzida nesse processo. A previsão da promotoria é de que os cinco acusados serão julgados ainda este ano.